Olá, tudo bem com vocês? Como está sua vida real e virtual? Ultimamente eu tenho vivido muitas, uma aqui no Second Life, uma no The Sims, outra no Life After e agora no GTA V RP e esse vídeo é sobre ele. Tudo começa quando os inscritos me pedem uma live para fazer um vídeo sobre GTA RP. Então consegui baixar GTA gratuitamente pela Epic Games em uma promoção maravilhosa, muito bugada por sinal, pois era muita gente tentando baixar ao mesmo tempo. Pensei até que não ia conseguir. Depois que foram resolvidos os bugs no pós-venda, criei meu personagem no servidor Rockstar. E aqui no vestuário eu achei looks muito interessantes, porém muito chamativos. Também tem óculos bem interessantes, mas nada de óculos também. Bem, eu pensava que já iria começar a jogar online e tudo mais, porém descobri que não era bem assim. Para isso teria que baixar e instalar o 5M, um cliente que possui vários servidores, permitidos pela Rockstar, claro, a criadora do game, GTA. Servidores personalizados pelos donos, que no jogo são humildemente chamados como o God. E aí veio minha peregrinação por um bom servidor no 5M. No primeiro servidor consegui apenas criar o personagem e depois cair. mesmo atendendo todos os requisitos para jogar GTA 5 RP online. Como por exemplo, 8 GB de memória, um bom processador, placa de vídeo integrada e uma internet razoavelmente boa. Fulei de servidor em servidor até chegar em um que eu estava achando que iria ficar. Mas um belo dia não pude mais jogar nele, pois passaram a exigir um programa extra para o áudio. Tocou Voip. Isso foi totalmente sem lógica, porque além de ser quase obrigatório usar o Discord, o áudio do jogo é muito bom. Enfim, nunca mais voltei lá e nem quis entrar no GTA RP. Um tempo passou, comprei placa mãe nova, o computador foi formatado e eu decidi entrar novamente. Foi aí que conheci o servidor Narnia e criei um personagem. Nasci de roupão no aeroporto da cidade e aluguei um carro, que me roubaram logo em seguida. E depois disso tudo ainda fiquei bem doente, morri várias vezes, fui tratada. Também descobri que eu tenho sim que ter muita comida no meu inventário para sobreviver. E também água. No caso, o recomendado é o energético. Também consegui comprar um carro com a ajuda de amigos que eu consegui no jogo. E assim, pude me locomover com mais segurança e facilidade. Como por exemplo, para comprar o meu remédio na farmácia. Sim, eu precisei tomar remédio para concluir o tratamento e não ficar à beira da morte de novo. E assim, tomei o remédio e o meu life aumentou e finalmente eu fiquei muito bem. É, foram realmente muitas aventuras. Bem, no começo eu ainda sofri muita coisa antes de ficar assim tão bem. E também arranjei um emprego. Bem, esses são detalhes que depois eu vou falar para vocês em um vídeo de dicas de como você iniciar melhor o GTARP. Sem cometer coisas assim que vão te prejudicar depois. Como por exemplo, ficar sem nenhum dinheirinho. Ou ficar morrendo de sede ou fome, por exemplo. Você vai saber tudo sobre como comprar suas roupas. Ai, to vendo as pessoas, ainda bem. E também, se é preciso você realmente comprar logo roupas. Bem, é muita informação, né? Muita coisa ainda para vídeos sobre o GTARP aí pela frente. E eu estou super ansiosa. E com certeza você sabe que tudo que eu viver, eu vou aprender e vou passar sim para todos vocês. Depois de tantos e tantos pedidos, o que eu posso dizer sobre o GTARP é Nunca fique com fome. E também, seja gentil com as pessoas. Dependendo aí do RP que você quer fazer. Mas como você é novato, seja gentil mesmo assim. E assim, você também vai receber gentileza. Apesar de, às vezes, você encontrar alguma pedra no caminho. Bem, depois de tudo isso, não esquece de deixar o like e se inscrever, hein? Beijinhos e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau!